Se quiser exclusividade, eu sou uma LF Punk Ave Maria, tinha que ser o Joria Tendo bem das antiga, como era difícil vários dias Se for com minha barriga vazia, fiquei mais na mudança de vida Eu vi que ia mudar, mas tinha, empecilhos que me impedia Mas meu Deus que me guarda e me guia É maior que qualquer armadilha e nunca falhará Vejo os parceiro roncando, um de poche do ano Vitro lacrado com o sol espancando Toca do Kevin, eu lembro do meu mano, o Breno Guércio Dava presente em tudo, foi parte dos planos A vitória era dele esse ano Mas mudou todo o meu cotidiano, o mal do homem Marulado, nós sempre tá, tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Sempre feliz, mesmo com vários problemas Não deixo de roubar cena Churras na laje, picanha à vontade Pode ajeitar ou esquentar Antes de sair, antes de revoar Por fazer minha oração, mal por terra cairá Breno, mesmo aí de cima eu sei que cê tá me vendo Acompanho o processo, nós saindo do veneno Agradeço a Deus por todos nossos momentos Ele não quer querer ver nós tristes, então solta aí Marulado, nós sempre tá, tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Batei uma saudade de quem nunca vai voltar Não tá mais aqui pra junto com o bonde roncar Tô vivendo a vida, querendo desapegar Eu parti pra corrida, vi minha vida melhorar E botando uns dedos, saber quem é de verdade Foi de mentira, eu nem colo Viver na vida, como nós tá de passagem Comprando tudo que posso Na garagem tem meu sonho, tô cheio de nave Carro tem jet, tem moto Ver meu irmão pilotando uma maquilária Isso pra nós era sonho Nada apagou o brilho de quem nasceu pra brilhar Não confie no sorriso, a maldade tá no ar Guardo tudo na memória, única coisa que eu vou levar Sem que tudo uma hora acaba, meu tempo não vai voltar Marulado, nós sempre tá, tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Um forte abraço pro leal, um sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é, depois que eles viam dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro, muito fácil E tal que fala da minha vida, toda hora, todo dia Cada uma que aparece, proquecia e companhia Lancei uma nave, um invejoso pulou alto Falador fala, 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 fala Juro que nós segue em paz, torço até pra quem e o de mim Tô fortalecendo até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que se as bandida quer dar pra mim Antes não tinha nada, agora nós faz assim Mais de um mês em festa, nós faz o tigre dormir Bota essa badia de Prada e Louisville Viva a vida no mato, hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí, com os que só sabem vejar Eles exa pra eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar Só que eu não tô nem aí, com os que só sabem vejar Eles exa pra eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar Nesse patamar Nesse patamar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar Mara o ladrão lá sempre tá, tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de perrecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Minha meta é estourar um som, deixar minha família bem Mostrar que os moleque é bom, só contar nota de cem Fazer o jogo virar, sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto é a bike virar mil e cem E se hoje nós venceu, é porque a gente merece Conquistei o que é meu, humildade prevalece Muito obrigado meu Deus, olha onde nós chegou Obrigado minha velha, em aqui sempre me apoio Recordações, na mente do maloqueiro Vitória na guerra, fortifica o guerreiro Sei que sou abençoado, faço de Deus meu espelho A cada conquista, a joelha agradeço Minha meta é estourar um som, deixar minha família bem Mostrar que os moleque é bom, só contar nota de cem Fazer o jogo virar, sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto é a bike virar mil e cem Maruladona sempre tá, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Tá ligado? Aí cê chamou eu, meu pessoal, minha mãe, meu pai Minha mãe, meu pai, meu pai, tô louco, pá Tava tendo um churrasco, pra gente, quebrado Aí não nada, chegou lá em Black, pá Uma brisa aqui, não nada aqui no meu Aí cê, pá, cê falou Que filhão, pá, faz um peão lá no condomínio, lá, pá Cê vê como que é, pá, eu fiz uma fioca e eu caí Black, logo Amai, viu, sonho, tirei uma brisa Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o Jorinha